Olá galera, beleza? Rápis aqui novamente, rapaziada, olha só eu aqui de novo. E rapaziada, hoje eu vim pra explicar pra vocês, rapaziada, exatamente onde fica o local, né, rapaziada, dos itens polares, beleza? Eu vou explicar pra vocês, basicamente, a katana polar nesse vídeo aqui, beleza? E depois eu faço um vídeo sobre o Warfans, porque a foice eu já fiz, né, um local da foice de gelo, né, rapaziada, foice polar. Mas é isso, rapaziada, basicamente, sem muitas enrolações, né, deixa eu mostrar aqui exatamente qual que é a foice que eu tô falando. A foice, ó, a katana, rapaziada, lançou aqui um conjunto devorador, né, e lançou também, rapaziada, um conjunto polar, beleza? E a katana polar, que é essa do meio aqui, que dizem ser uma das mais fortes atualmente, né, cara, não quer clicar, beleza? Katana polar, ela, rapaziada, fica exatamente aqui, ó, eu vou explicar pra vocês agora, beleza? Só me seguir, viu? Vamos aqui em congelado lake, beleza? Lago congelado. E aqui no lago congelado, meus nobres, você vai, basicamente, ter que vir pra cá, beleza? Você vem pra cá, tá vendo esse primeiro cubão de gelo aqui no meio? Você só chega na ponta dele, beleza? E cai aqui embaixo. E, na verdade, aqui embaixo, aqui na frente aqui, bem aqui tem, rapaziada. E você segura na parede aqui com o clime normal e solta, beleza? Aí você vai cair dentro dessa caverna. Dentro dessa caverna aqui, rapaziada, é só você seguir até lá na frente. Vamos correr um pouquinho até lá, né, bicho? E, beleza, rapaziada, chegando aqui, ó, temos aqui a katana congelada. Basicamente a katana polar, né, rapaziada? Mas é o seguinte, ó, pra você conseguir ela, rapaziada, eu vou explicar pra vocês aqui agora. Essa é a pessoa, meu nome, bro, ó. Se liga, pra você pegar ela, você vai precisar da katana... Não, na verdade, nem tenho dinheiro e os horas. Mas, não, os horas eu tenho, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu já sei, rapaziada, é o seguinte. Pra você pegar ela, você vai precisar, basicamente, rapaziada, da evolução dessa katana da Neville, beleza? Pra você pegar ela, você vai precisar da katana das nuvens, que é a evolução dessa aqui. E essa aqui, rapaziada, é a cloud katana, beleza? E pra você pegar ela, é 3.750 lá em Oligahara, beleza? E é isso, rapaziada, basicamente é isso pra você pegar a katana polar aqui no Project Slayers, beleza? E é isso, cara, não tem muitos mais segredos, né? É aqui que fica, localzinho bem simples, pra falar a verdade. Mas até encontrar, é claro, né, ela é um pouco complicada. Mas é bem aqui, rapaziada. E essa aqui é a katana polar, beleza? Vamos tentar conseguir ela aí em breve, rapaziada, é nóis. E, rapaziada, se você tá atrás dela, boa sorte pra você aí, meu nobre. Forte abraço, é nóis. E valeu, rapaziada, tamo junto.